E vamos então a nossa historinha de hoje. História de hoje que foi contada pelo nosso grande amigo e irmão Jorge Lorente. História que conta que tem tudo a ver com a festa de hoje, a festa da exaltação da Santa Cruz. Dia 14 de setembro, hoje, a igreja celebra a exaltação da Santa Cruz. Essa festa que nasceu em Jerusalém nos primeiros séculos do cristianismo. E conforme a tradição popular, as comemorações tiveram início no ano 326, quando Santa Helena encontrou a cruz de Jesus Cristo. A sua celebração estendeu-se com grande rapidez pelo oriente e pouco depois por toda a cristandade. Contam os historiadores que no ano de 614, os persas saquearam Jerusalém, destruíram muitas igrejas e se apoderaram da Santa Cruz. No entanto, após intensa batalha, no ano de 628, as relíquias foram recuperadas pelo imperador bizantino, Heráclio. E segundo uma piedosa tradição, quando seus soldados recuperaram a Santa Cruz, o imperador Heráclio quis carregá-la pessoalmente ao Monte Calvário, de onde havia sido retirada. Então Heráclio foi buscá-la acompanhado de seus súditos e cortejado com toda a pompa de um imperador. Vestido com suas belas roupas, coroa, muitas joias, colocou a cruz sobre os seus ombros e se pôs a caminho. Mal iniciou o trajeto, a cruz foi aumentando gradativamente o seu peso. A cada passo, o peso ia se tornando insuportável. Ele já estava até pensando em desistir quando Zacarias, o bispo de Jerusalém, fez-lhe ver que para levar nos ombros a Santa Cruz, ele deveria se desfazer das insígnias imperiais. Imitar a pobreza, a humildade de Cristo, que para carregá-la despojou-se de tudo. Heráclio, numa demonstração de humildade, aceitou a sugestão, trocou as suas ricas vestimentas por uma túnica e se colocou descalço e assim conseguiu forças para levar a Santa Cruz até o ponto mais alto do Calvário. Este fato comprova que é impossível aos homens carregar a cruz diária recobertos de superfluos e que não existe evangelho sem cruz. O próprio Jesus disse aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Todos passaremos por problemas na vida, meu irmão, minha irmã, os conflitos, as dificuldades. Não precisamos procurá-los. Eles fazem parte da nossa vida. Alguns com mais intensidades, outros com menos. Às vezes a gente reluta em aceitar a dor, a cruz, a gente até maldiza as tribulações e isso vai tornando o peso do madeiro da cruz insuportável. A revolta diante da cruz, da doença, das perdas que sofremos diariamente vai ampliando o sofrimento. Para que a cruz do dia a dia se torne mais leve e que possamos aceitá-la com resignação, basta lembrar que Jesus no seu calvário só por amor aceitou a vontade do Pai e derramou todo o seu sangue para nos salvar. A aceitação ela ameniza a angústia e a dor. É o fermento que nos faz crescer e transforma a cruz em fonte de purificação da alma. São Padre Pio dizia já que a cruz é a chave que abre a porta dos céus. Meu irmão, minha irmã, para chegarmos à glória passamos pela cruz em nossa vida para chegarmos à ressurreição, à vida eterna. A cruz faz parte, sim, do nosso caminho mas para isso devemos aceitar carregar esta cruz, abraçar esta cruz porque sabemos que não estamos sozinhos levando esta cruz. Cristo está conosco nos ajudando a levar, a carregar esta cruz. Que possamos, sim, saber que a cruz é uma passagem. Assim como Cristo esteve na cruz e depois já ressuscitado, glorioso, a cruz foi uma passagem. Na nossa vida também. A nossa cruz não é para sempre que estamos carregando, não. É também uma passagem. Que possamos aceitá-la da melhor maneira possível dando sentido a essa cruz completando a nossa cruz o nosso sofrimento no sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo no sofrimento redentor que nos leva à salvação. A cruz que se tornou de um objeto de tortura, de morte a partir de Jesus Cristo se tornou este instrumento de salvação porque ele doou a sua própria vida por amor para a nossa salvação.